TG Câmara Campinas Olá, boa tarde, estamos ao vivo, agora são 2 horas e 8 minutos e você vai acompanhar a oitava semana da educação, evento promovido pela Fundação FEAC. Acompanhe. Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à apresentação musical do projeto Primeira Nota, seguida da exibição do documentário Nunca Me Sonharam. Estamos no vigésimo evento da programação da oitava semana da educação, que se encerra hoje. Em sua oitava edição, a Semana da Educação de Campinas é realizada pelo Compromisso Campinas pela Educação, com patrocínio da Fundação FEAC, Iguatemi Campinas e Fundação Educar de Pasquale, outros diversos parceiros institucionais compõem conosco para o sucesso da semana. Aproveito para, em nome do Compromisso Campinas pela Educação e da Fundação FEAC, agradecer os veículos de comunicação que tradicionalmente nos apoiam, especialmente quando da promoção de campanhas especiais. Esta oitava semana da educação conta com ampla divulgação gratuita de emissoras de rádios, TVs e jornais que publicaram anúncios e veicularam mídias que deram destaque para a Semana da Educação 2017. Antes de iniciarmos a nossa agenda, gostaria de solicitar que todos preencham a pesquisa de satisfação e, em seu verso, coloque o nome e e-mail legível para que possamos enviar os certificados posteriormente. A pesquisa deve ser entregue a um dos representantes da Fundação FEAC na saída do plenário. Vamos, então, assistir agora à apresentação do projeto Primeira Nota, que, integrado por adolescentes, responderá pela atração musical que antecede a exibição do documentário. Iniciativa da Secretaria Municipal de Educação de Campinas, em parceria com o Departamento de Música da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, o projeto teve início em outubro de 2014, com oferta de aulas de música para 360 crianças e adolescentes de 6 a 15 anos. Bem-vindos, meninos e meninas, primeira nota. Música da Universidade Estadual de Educação de Campinas, em parceria com o Departamento de Educação de Campinas, Música da Universidade Estadual de Educação de Campinas, em parceria com o Departamento de Educação de Campinas, em parceria com o Departamento de Educação delogos e focussemos tentados de Música 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 Boa tarde a todos. Muito fraco. Boa tarde a todos. Opa, agora até aqui foi muito forte. A gente tem aulas de instrumentos de cordas, que são esses aqui que vocês estão vendo. A gente tem aulas de instrumentos de sopros e também de percussão. E a gente tem um coral na escola. Quem quiser conhecer mais, a escola fica aqui embaixo, nessa mesma rua aqui, a umas três quadras para baixo. Está super convidado para conhecer o trabalho. Esse grupo aqui, a gente tem um repertório um pouquinho variado. Como vocês podem ver, geralmente, quando a gente fala de instrumentos de cordas, a gente pensa em música clássica, a gente pensa em Beethoven, em Mozart. Só que, com esses mesmos instrumentos, a gente consegue fazer todos os tipos de música que é possível. Como vocês podem ver, a gente começou a nossa apresentação com uma música que eu acho que todo mundo, em algum dia, já deu uma batucada lá na carteira. Que é uma música de uma banda inglesa, muito famosa, chamada Queen. E, como a gente faz esse repertório bastante variado, a gente vai sair desse mundo do rock agora e vai para uma música que remete aos tempos um pouquinho mais antigos. Vocês vão sentir uma leve impressão de estar em um salão, tipo um salão de um castelo, onde está rolando uma festa, como era antigamente, aqueles vestidos enormes, pessoal de máscara e tudo super lindo. Então, com vocês agora, caixinha de música russa. A CIDADE NO BRASIL 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 A gente não pode negar que a música clássica é uma característica muito forte desses instrumentos. Então, agora a gente vai fazer um trecho de uma abertura de uma ópera, que eu acho que todo mundo conhece também esse trechinho, que vira e mexe em desenho animado, aparece uma corrida de cavalo sendo exemplificado por essa música, alguma coisa do tipo assim. Então, com vocês, William Tell Overture, de Giacchino Rossini. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Fazemos agora uma música que para nós tem sido um desafio, um desafio bem bacana. Essa música, poderemos dizer, é o popular do clássico, que são as músicas mais populares de Beethoven, então vamos ver um trechinho da Quinta Sinfonia, de Beethoven, que todo mundo, acho que, conhecem. A gente vai ver uma que é infinitamente mais conhecida Que a gente ouve, ou pelo menos ouvia, na rua Virava e mexia, passava um caminhão assim Tocando essa musiquinha Vocês vão reconhecê-la depois E a gente termina com um trechinho da Nona Sinfonia de Beethoven Então, com vocês, Best of Beethoven A gente vai ver um trechinho da Nona Sinfonia de Beethoven A gente vai ver um trechinho da Nona Sinfonia A gente vai ver um trechinho da Nona Sinfonia de Beethoven A gente vai ver um trechinho da Nona Sinfonia de Beethoven A gente vai ver um trechinho da Nona Sinfonia de Beethoven A gente vai ver um trechinho da Nona Sinfonia de Beethoven A gente vai ver um trechinho da Nona Sinfonia de Beethoven A gente vai ver um trechinho da Nona Sinfonia de Beethoven A gente vai ver um trechinho da Nona Sinfonia de Beethoven A gente vai ver um trechinho da Nona Sinfonia de Beethoven A gente vai ver um trechinho da Nona Sinfonia de Beethoven A gente vai ver um trechinho da Nona Sinfonia de Beethoven Então vamos fazer uma enquete aqui Qual vocês gostariam de ouvir de novo? Beethoven? Vocês gostaram da música do gaizeiro, né? Então, com vocês, Best of Beethoven A Bethany Aplausos 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 Amém. Amém. Muito obrigada. Muito obrigada. Parabéns pela belíssima apresentação do grupo Primeira Nota. Antes de conferirmos o documentário, gostaria de agradecer a presença da secretária de Educação Solange Pellicer. Muito obrigada por nos prestigiar. Vamos agora conferir o documentário Nunca Me Sonharam, que mostra a realidade e os desafios do ensino médio a partir de depoimentos, quase desabafos, de estudantes de escolas públicas de todo o Brasil que contam seus sonhos, visões, expectativas e dificuldades dentro da escola. As falas dos jovens são intercaladas por depoimentos de gestores, professores e especialistas que complementam a linha narrativa do filme com aspectos psicológicos, pedagógicos, econômicos e sociais que sustentam as relações entre a escola e os alunos. Confiram. Eu vejo você dar um passo à frente, saltar, acreditar que é possível voar e assim desbravar o mundo que está lá fora, que é o nosso tempo, agora. Eu sou Videocamp, uma plataforma de vídeos para quem quer ver o mundo mudar, mas não vai ficar apenas assistindo. Faça você mesmo. Organize uma exibição gratuita onde você estiver. Videocamp. Movies that move. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 é direito. Pensei em fazer educação física, depois biologia, depois economia, jornalismo. Está muito em jogo a experimentação, a possibilidade de experimentar. Correr risco faz parte da juventude, faz parte desse tempo, desse tempo da vida, desse ciclo da vida. É um espaço de uma intensidade muito grande que está sempre à beira de uma ruptura. E é óbvio que você vive a intensidade da ruptura, muito mais do que efetivamente a ruptura se dá, em geral. Não existe rito de passagem entre os indígenas e particularmente os manilas sem, por exemplo, sofrimento, sem dor, porque entende que esta é necessária para encarar a vida. O ensino médio como tal, no mundo do branco, na minha avaliação, é basicamente um rito de passagem. A gente olha para o mundo e vê e descobre que o mundo é um teatro, que as pessoas não dizem o que pensam, elas não fazem o que querem e que há vidas miseráveis. Então, diante desse espetáculo, você fica fascinado, você fica corroído por uma paixão pelo real. O que é que vale a pena? É pelo que você daria a sua vida? Nesse mundo somos milhões, seres dispersos, amores, tentações, deixar-se levar pelos momentos. Acalente corações, aqueça os que estão por perto, pois para uns o que vale são cifrões, cédulas te deixam mais esperto. Já eu prefiro outras multidões, palavras, solfejos, verbos. A vida é feita de lições. Aquiete a alma e aprenda com o tempo. Então, verá que suas preocupações se dissiparão com o vento. É muito sonho, muita ideia e pouca gente escutando para realizar. Porque muitas vezes eles julgam os jovens por é só uma fase. Você tem uma opinião, é só uma fase. Não, não é só uma fase, é a minha opinião. E vocês têm que respeitar. Porque em momento algum dialogam com a gente, em momento algum chegou aqui na escola, o que vocês acham? O pessoal tem muita revolta. O pessoal tem muita angústia, tá ligado? E muitas coisas que queremos dizer, mas não podemos. Então chega uma hora que explode. A gente tá aqui, a gente tem o direito de fala, a gente tem o direito de escolha e eu posso transformar sim as coisas que estão ao meu redor. Eles não querem mais ser o outro. Até mesmo quando a gente pergunta qual é o seu futuro, você tá tratando ele do outro, como se ele não estivesse presente no que a gente tá construindo ali. Então eu vejo uma imensa vontade e reivindicação de participar do agora. Como pensar na escola, não na escola pública, no ensino médio, não apenas como passagem, mas como realidade, onde acontecem coisas. Acontecem coisas que mudam a sociedade, acontecem coisas que enriquecem os adultos e as crianças. Esse jovem, eu acredito que ele pode reinventar algo além, que ele tá livre pra poder inventar a sua narrativa, pra andar pela cidade, pra inventar um lugar. Deixem os jovens inventarem o mundo. Podemos dizer que todos os jovens brasileiros têm a mesma oportunidade? Claro que não. Então a gente vai falar sempre em juventudes. Então existem juventudes brasileiras. O jovem pode sonhar, mas qual jovem que pode sonhar? Qual jovem que tem capacidade, tem tempo, tempo pra sonhar, né? Acordar e falar assim, hoje eu vou fazer isso. Não, não, hoje a vida tá dada pra ele. É acordar, atravessar o rio e vir pra escola. A minha vida, por exemplo, pode ser um filme, por exemplo. Um filme de tragédia. A minha raça influencia, mas também a minha cultura influencia, não, porque ela é negra, ela ainda mora em Caxias, ela não estudou em um colégio muito bom, e toda essa junção dessas três coisas que eu falei não vai deixar eu concorrer a um lugar melhor. A gente já ajuda como vai ser mais pra frente, e como a gente vai construir nossos barros, como a gente vai conseguir trabalhar, sendo que já tá faltando. E quando vai melhorar, e quando vai chegar a nossa vez, entendeu? Será que vai ter pra nós ainda? Nunca tentei ser melhor que ninguém, só vou mostrando meu talento pra aqueles que tem, vontade de se aprimorar na batida e vem, de coração pro nosso lado, mostrando que é zen. Sou dominante de universo paralelo, com base na realidade eu monto meu castelo, chega de ser tirado de todo esse flagelo, por isso eu quero, mano, eu quero. Olha só pra frente, pra frente, não vejo mais nada. A ideia da meritocracia eu acho ótima, cara, mas ela é uma desculpa muito boa pra você não ter que resolver alguns problemas, sabe? Fazer uma corrida pra chegar no topo do prédio, só que o cara tá largando do quinto andar e eu tô largando do subsolo, e ele vai de elevador. Pra juventude mais funerária, mas favorecida, a infância se encurta, então você brinca menos, você está assediado pela iminência de trabalhar mais cedo, você tem uma relação com a aprendizagem, com a educação que é fortemente instrumental, ou seja, aprender para, aprender uma atividade, um ofício para a profissão, aprender a versão mais simples das coisas, aprender sem ambicionar muito, essa compressão da adolescência e da infância, ela produz o que me parece ser o principal sequela psicológica, que é o encurtamento dos sonhos, isso é pior do que oferecer oportunidades reais, não equilibrativas, isso é matar o futuro. Eu vivo praticamente sem ter certeza do que vai acontecer amanhã já, então eu não espero muito, eu tento planejar alguma coisa que vai acontecer na minha vida, mas eu não espero muito, sabe? A única oportunidade que eu tive, assim, acho, não sei, eu digo assim, que eu não tive muita oportunidade, assim, das coisas, entende? É meio difícil, né? Dezoito anos, segundo ano, tentando terminar, correndo atrás de emprego, e sendo que eles pedem currículo adoidado, assim, e a gente não sabe o que oferecer, aí a gente tem que correr atrás de cursinho e dinheiro que falta, então é meio difícil, assim, dizer o que a gente vai ser, mas é, tipo, jogado à sorte. É angustiante vê-los esperando essas oportunidades, essas possibilidades, porque pra todas essas oportunidades, eles sempre têm que passar por uma seleção, né? E a questão do ser selecionado também gera essa angústia, não só pra eles, pra mim como professora também. Se você restringe o que esse jovem pode ver, né, você tá empobrecendo o Brasil, o futuro, a sociedade, né, porque é justamente nesse momento que cria a possibilidade, que cria seu desejo, que cria a vontade do conhecimento, que cria a possibilidade de querer ter acesso a bens culturais. O pobre, o favelado, o negro, ele tá no banco de reserva, cara. E só quem vai te botar no jogo é estudo e leitura, não tem mais nada. Eu tenho muito carinho pela minha professora da 5ª série, assim, essa mulher, ela não sabe a transformação que ela fez em ter falado pra mim, continua. E colocou um recado fofo no meu caderno, assim, que eu guardo até hoje, e aquilo pra mim fez muita diferença. Foi aquele caderno da minha escola, do Brasleme, na Zona Norte, que me fez falar, nossa, poesia é legal, quero fazer isso. A educação tem um valor intrínseco, pela beleza de você ver alguém pensando, pela beleza de você ver alguém sabendo, é a porta de entrada pra mil outros direitos. Sem educação, você não consegue nem garantir o teu direito à saúde, nem teus direitos políticos, porque você não entende a sociedade que você vive, você não entende você mesmo. Eu sempre entendi que a educação, a escola, era uma ferramenta fundamental de libertação. Não somente garantir a continuidade de valores que temos, mas com uma possibilidade, inclusive, de construir novos valores, novas possibilidades melhores de vida. E quando você chega num lugar onde você pode ter essa chave pra abrir as portas, é algo assustador, porque é um poder que você tem. Você percebe quando uma pessoa sobe no palanque e tá mentindo pra você. Você percebe quando você abre um canal de televisão e você vê todas aquelas coisas que tá debaixo do pano. Tipo, nossa, esconderam isso de minha vida toda. E isso é a única coisa que não podem tirar da gente, nos roubar. Eu estudo. Só isso. Só coloco isso na minha cabeça. Todo dia, às seis horas da manhã que eu levanto, eu já penso no meu futuro. A ideia que se tem de um jovem, da periferia, ou mesmo de qualquer espaço, de um sujeito pouco interessado, de um sujeito displicente, irresponsável, violento, que, na verdade, não é o que ocorre ali, naquele espaço. Essa juventude, ela tá buscando. Não existe esse cara, esse jovem, cabeça vazia, que não quer porcaria nenhuma, como a gente fala. Não existe ninguém na sala de aula que não queira nada. A massa dos jovens que estão na escola pública, gente, estão ralando, querem trabalhar, querem encontrar um emprego, querem poder estudar, querem entrar na universidade, e muitas vezes querem casar, ter filhos, querem ser felizes. Não mais, o que eles querem é ser felizes. Porque não só eu, como todo mundo aqui pretende ser alguém na vida. Não querem empregos como seus pais tiveram, porque é uma vida muito sofrida a vida das pessoas daqui, pessoas humildes. E aí, vamos. Ai, vou ser muito rico. Vou ter uma casa maravilhosa, vou criar meus filhos, ter uma piscina, vou ir pra Las Vegas. Vou ter uma piscina com o meu nome escrito embaixo. Ai, muitos sonhos. E isso é bom, é um prazer. Mas pensar como que eu vou chegar lá já não é tão legal. Eu sei que vai ser difícil. Tem que se esforçar muito, né? Estudar. Ver se consegue alguma coisa. Tenho medo de não realizar meus desejos. Tenho medo de não realizar meus sonhos. Os governantes, as pessoas que estão lá no poder, não tiveram filhos estudando em escolas públicas. Então, acho que há um descaso muito enorme com as instituições públicas. Você tem uma questão de número. Você tem que se tornar universal. Tem que ampliar o atendimento. Você tem uma questão de qualidade. Tem que melhorar tudo isso. E você tem uma questão de invenção, inovação. A escola pública atende 82% das crianças e jovens deste país. 82%. Não é trivial. De 45 milhões, você vê quantos milhões que são. Se você para e se faz a seguinte pergunta. Em que escola essas crianças estão? Que tipo de educação essas crianças estão recebendo? Aí bate desespero. Aqui já aconteceu de ficar três meses sem professor, chegar depois, daí teve que pular conteúdo e isso, aquilo. Hoje mesmo não teve aula. É tipo assim. Quando a gente tenta estudar, a escola não dá sem estudo. Eu não lembro nada do primeiro ano. Eu só lembro o que eu fiz pra passar na prova de eu estar aprovado e vai pro segundo. Eu não aprendi nada. Isso daí desanima a pessoa. Tira o entusiasmo de estudar. E eu creio que isso é um grande fator das pessoas largar no colégio. Porque lá fora vão achar um lugar mais legal do que dentro da escola. Isso. O nosso grande fantasma aqui no Hélio Rangel é a evasão. A gente perde assim, no final do ano, 50% dos alunos da noite. Mano, foi a melhor parte que teve na minha vida foi a escola. Estudar e fora estudar, tem aquela parte que você conhece pessoas novas, amigos, aí vem aquele gente, aquele escagulo e aí vai, mano. Eu acho que nós abandonamos o jovem. É, achando que só oferecendo escola tá bom. O jovem pede escola que tenha aula. O jovem pede escola que tenha aula boa. O jovem pede escola que tenha aula boa e que ele participe. E que, ao final das contas, ele saia melhor do que ele entrou. Se existe uma luta ampla pela democratização do país, pela redução das desigualdades, isso também passa por uma transformação da escola por dentro. A cada momento que a escola abre mão de se dedicar a aprendizagem dos estudantes, ela está aumentando o custo da sociedade. Eles entram no mercado de trabalho, de uma maneira precária e precoce, a partir da situação das suas famílias, né? 17 anos, você decidir estudar, cara, é foda. Porque você tem que trabalhar, viu? Sua família tá passando fome, sabe? Às vezes não tem as coisas em casa, tem que ter dinheiro, então você tem que trabalhar. Era meio pesado pra mim. Eu tinha que pegar no trabalho quatro horas da tarde e sair, às vezes uma hora da manhã, duas, três, entendeu? Uma desmotivação pessoal minha também, uma impressão de que o trabalho seria mais prático, mais rápido. Não era a melhor opção pra mim continuar estudando. O dia todinho pegando bujão aqui no ombro, esses botando aí, pegando no ombro. Eu senti e eu senti que ele não tava certo, ele não tava certo. Porque o jovem, um jovem parado no tempo sem estudar, é tudo olhando assim, ó. Os que não tão estudando, tão olhando assim. Anoitece e amanhece andando pra... Porque aqui é uma cidade parada. Ele está abrindo mão de um projeto de sociedade que seja capaz de colocar esse país no século 21 de forma digna, consistente, transformadora, ao fazer com que essa escola fique desinteressante, que os alunos abandonem e que esses alunos que aqui estão abandonando sejam desperdiçados. Não existe uma escola perfeita, emancipatória, numa sociedade opressora. A sociedade quer que a favela continue na favela, cara. A escola pra mim foi um lugar de discriminação. É um lugar onde eu sofri tanto discriminação, em virtude de, na época, começar a me descobrir lésbica, dar de cara com o racismo. E isso é muito duro pra quem é adolescente, pra quem tá buscando um lugar no mundo. É difícil ser de menor, ser mulher, ser negra e ser pobre. É difícil. Quer dizer, educação, escola é importantíssimo. Eu quero educação pra todos. Mas, resolver educação é também a gente resolver esses conflitos, né, éticos que nós temos na nossa sociedade. E que impactam fortemente a escola, cotidianamente. Cerca de 38% dos jovens em idade de 15 a 17 anos não estão no ensino médio, não estão matriculados em escola nenhuma e não estão no trabalho. Então, a pergunta é, onde eles estão? A gente perde pro tráfico, a gente perde pra gravidez, a gente perde, perde e a gente não consegue manter os meninos na escola. E a gente nunca para pra perguntar, nunca de fato ouve o menino, por que você não quer ficar na escola? Não quer nada com a vida, não quer estudar, esse menino não vai dar pra nada. Quem é que se torna o grande bandido temido? É aquele que ninguém quer. Mas por que será que a bandidagem se tornou tão incrível e a gente não consegue ver isso? Porque ele também poderia ser um grande líder pra nós. Uma carreira no tráfico te dá respeito, te dá honra, te dá a possibilidade de proteger os seus, te dá autoridade, te dá uma série de signos que você, francamente, onde é que vai oferecer pra essa pessoa, ainda mais se você a pressiona a mostrar que veio já, agora, com 15, 16, 14 anos? Já vi muita violência, gente morrendo. Só que eu cheguei na minha adolescência, vendo amigos meus entrando pra esse mundo de tráfico, e esses dias mesmo um amigo meu morreu, assim. E ele mal tinha entrado nisso, pra você ver que acho que não vale a pena. Não precisa ser a melhor escola, ter tudo, mas que dê vontade de vir na escola. Que a gente não venha, tipo, pra escola, sabendo que ali na frente vai ter gente vendendo droga com arma, polícia, e a gente não sabe se a gente vai poder sair ou ficar. Que a gente vai poder sair ou ficar. Em 2013, nós perdemos cinco meninos em 15 dias. Assassinato. Eram todos os alunos da escola. E aquilo deu uma revolta muito grande, porque são meninos que você abraça, que você beija, que está ali com você o tempo todo. As pessoas falam assim, a escola é chata, né? A escola é muito chata. Mas mesmo a escola mais chata salva milhares de vidas no nosso país. A gente fez uma longa luta pra redução da mortalidade infantil e agora nós matamos todos com 11, 12, 13 anos. Porque nós não fazemos política pra essa juventude. Todos nós puxamos o gatilho pra cada menino que é assassinado nesse país. E as nossas meninas também estão ficando a margem. Eu sou mãe nova. Eu já sou mãe. Porque eu desesperava. Mas depois eu aceitei. Porque as pessoas que estavam ao meu redor me apoiaram. Quando eu engravidei, todo mundo falava que eu não ia conseguir terminar meus estudos e ser alguém na vida. Eu continuei. Na escola eu sofri muito preconceito. Mas mesmo assim eu não liguei. Continuei. Eu parei de estudar pra trabalhar porque eu já tenho um filho. Aí comecei a trabalhar muito pra custar minha casa. Um lugar pra ficar. Agora eu tenho. Eu sou pedreiro profissional. Quando eu engravidei dela, eu resolvi parar. Eu resolvi ser mãe. E eu trago ela porque eu não tenho o que deixar e porque eu não tenho confiança assim também. Tem dias que ela não se comporta direitinho na sala. Tem dias que sim. Aqui é um município pequeno, no interior do Piauí. Nós temos 50% da população é analfabeta. Essa população são os pais dos nossos alunos. Na verdade, muitas vezes nós temos que lutar contra os próprios pais. Porque eles dizem que não precisa estudar tanto. Que os filhos vão morrer de estudar. Como meus pais não foram bem sucedidos na vida, eles também não me influenciavam. Não me davam força pra estudar. Achavam que quem entrava na universidade era filho de rico. Acho que eles não acreditavam que um pobre também pudesse ter conhecimento, que pudesse ser inteligente, sabe? Pra eles, o máximo era terminar o ensino médio e arrumar um emprego. Trabalhar de roça, tipo, vendedor, alguma coisa do tipo. Acho que nunca me sonharam sendo um psicólogo, nunca me sonharam sendo um professor, nunca me sonharam sendo um médico. Eles não sonhavam, não me ensinaram a sonhar. Eu aprendi a sonhar sozinha. Estou aprendendo a viver também, praticamente, de sonho. A maioria dos jovens, hoje, eles vão pra escola, eles procuram uma sala de aula. É uma forma de refúgio dos pais. A maioria do povo aqui de Uazê tem comércio, tem essas coisas, e os filhos aqui tem que trabalhar lá, pra manter as coisas lá. Eu mesma era uma pessoa dessas, né? É por isso que minha mãe, ela não gosta muito de mim, nem meu pai. Eles queriam que eu trabalhasse lá com eles. Só que a vida não é só trabalho. O que é que adianta você passar a vida trabalhando e acabar tudo de uma hora pra outra, você perder tudo, perder tudo. Acabou. Eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade, cuidando de uma velhinha. Quando eu tinha 6 anos, meu pai saiu de casa, e aí ele disse que ia fazer uns exames, coisas assim. E aí passou 4 anos sem dar notícia. Dos 6 aos 9, foi um período de muita dificuldade pra gente, a gente passou fome. E aí com 9 anos, essa velhinha, essa idosa, ela perguntou se alguma de nós não se interessava de ir morar com ela. E aí eu falei, não, pois eu vou. Passei um ano e meio na casa dela, sem nenhum tipo de contato com a minha família. Era eu por eu. Eu estudava se eu quisesse. Aí eu fui morar na casa de outra mulher, pra cuidar da filha dela, de 5 anos. Não faz sentido um Brasil tão desigual. Todas as dimensões foram esgarçadas com essa desigualdade. A dimensão cultural, a dimensão ambiental, a dimensão do dia a dia da moradia, a dimensão da circulação urbana, a saúde, a segurança, a educação. A gente faz reuniões de pais, a última que nós fizemos, nós conseguimos 100 pais. Aí são 1.200 alunos, é muito pouco, né? Eles não vêm. Eu acho que eles têm muita carência afetiva. Porque quando você começa a conversar, tem hora que a gente dá até vontade de chorar. Tem aluna que tem tanto problema, até assédio sexual em casa tem. A gente fica mais tempo aqui com os professores, com o pessoal, do que com o nosso pai. Porque em casa eles vão trabalhar de manhã, volta de noite e a gente não vê ninguém. Eu não recebo muitos conselhos da minha mãe, porque eu moro com ela. Eu não vejo ela sair de casa, só vejo ela chegando pra dormir. Só que eu tenho muito cuidado de debitar na conta da família. Ela tem uma responsabilidade gigantesca, é dela, ninguém tira. Mas existe um pequeno detalhe nesse processo, porque família às vezes eu estou falando de uma pessoa. Estou falando de uma avó que ficou com o neto. Então se a gente também, voltando, não trabalhamos com as diferenças, inclusive nas composições familiares, dificilmente essa família vai vir à escola. Porque assim, que o filho é problemático, que o filho não obedece, que o filho é isso, que o filho é aquilo, ela já sabe. Mãe, que tal tu me contar uma coisa nova? Seu filho é fantástico fazendo desenho. Seu filho é fantástico escrevendo. Você sabia que seu filho escreve muito bem? Não. Muitas das vezes a gente vai lá e malha mais ainda. O moleque aqui só é malhado por todo mundo. Eu levava meus problemas pessoais, internos, para a escola. Então quando eu fazia isso, eu percebi que eu não tinha muito rendimento. E eu pensava muito que, ah, estudar para quê? É da educação. Eu não sei nem se eu vou estar viva amanhã. Muito rebelde. Eu dava muito trabalho aos professores. Eu passava quase todas as aulas dormindo, então quando estava acordado, era o capeta dentro da sala. Eu não ia para a escola para estudar, não tinha interesse em estudar. Eu não queria saber de professor, não tinha medo de diretor. Eu ia para a escola para brincar, para badernar com os alunos lá, comer. Fica torcendo para dar aquele horário do intervalo lá, merendar. Merendava na escola às 9h20, no intervalo, mas tipo, eu ficava sem almoço. Daí tinha a moça que ficava na biblioteca, a senhora, na verdade, Laudinha. Tinha vezes que ela trazia almoço para mim, sabe? Ela via que eu ia ficar na escola e trazia almoço para mim. Foi isso. Ela me ajudou muito, acho que me incentivou a lei também. Vem cá, você toma café em casa? Tomou café? Não, não comi nada. Ah, então vamos tomar um café. Aí começou esse café da manhã, pararam de acontecer os desmaios, aluno passando mal. Nesse da vista no caderno, teve um dia que esse aluno chegou com o caderno pelo da vista. E o caderno estava sujo, com terra, café meio que derramado em cima, né? Uma situação assim, que você olha e fica assim, até meio que com nojo de pegar, né? Naquele caderno, ah, eu vou pegar e vou dar aviso. E eu lembro que eu fui muito duro com esse aluno. Há anos atrás o bairro não tinha asfalto, era tudo chão de terra batida, ruazinhas apertadas. Eu fui costurando pelo bairro, passando por esgoto a céu aberto, né? Uma situação assim, muito precária, né? Quando eu cheguei na casa desse aluno, aí veio uma senhora com o neném no colo, mais outras crianças menores agarradas na saia. Falei assim, eu sou Rudinei. Aí ela, ah, você é o professor de matemática. E na hora eu já fiquei assim, né? Poxa, ela sabe quem eu sou. Aí a mãe chamou pra entrar, tomar um café, me mostrou a casa deles, uma casa assim, muito humilde. Era um quadrado com parede de madeira, um pouco de papelão, uma pilha de colchão no canto, um fogãozinho no chão assim, pra poder cozinhar, né? Ó, meu filho gosta muito de matemática. Ele é assim, apaixonado por essa área. Ele faz a atividade dele aqui nesse cantinho. Deita no chão, pega o caderno, pega o café, o pão. Vai fazer a atividade existando. Ela contava com detalhes como que ele estudava. E assim, eu comecei a me voltar um pouquinho a fita e imaginar o que eu fiz na saia de aula. E isso me deixou assim, muito chateado na época, comigo mesmo, né? A compreensão que os nossos alunos, eles têm uma bagagem antes de ir pra escola, eu acho que é muito importante pra qualquer professor conseguir, a partir daí, ensinar algo ou transmitir algo de novo pra essa pessoa. Desde que eu me entendo por gente, todos os diretores que venham passado por essa escola, tem lutado pra que essa escola seja reformada. A estrutura do Belo de Carvalho, não só como de todas as outras escolas que passam pelo mesmo problema, representa, né, essa decadência que tá. Porque a escola, ela não recebe reforma há mais de 30 anos. Quem dera eu tivesse dinheiro pra mandar reformar essa escola. Já teria mandado reformar. Porque esses alunos, eles merecem estudar pelo menos, no mínimo, né? Que sejam dignos a eles, né? Que eles são dignos de estudar. Se estamos num ambiente que a arquitetura é repressora, que ela é angustiante, né, ou que produz um estresse muito grande, a tendência é que a nossa aprendizagem também seja afetada por isso. A arquitetura é uns caixão, não dialoga, é uns caixão. Você entra dentro de uma escola, parece um presídio. É um presídio, grade, é grade nas portas e a grade curricular, é tudo grade. Cada professor com a sua áreazinha ali isolada, né, o conhecimento absolutamente fragmentado. O aluno, no final do dia, depois de tantas aulas, ele não consegue fazer uma junção dessas peças e se extrair da realidade dele, olhar de cima e ver um todo. A educação ficou pequena dentro da criatividade que a criança tem, que o jovem tem. O jovem, ele é muito maior do que a educação que tá posta aí. A sociedade se transformando, a escola querendo acompanhar, mas não tá conseguindo, é o que eu tô vendo. A gente discute muito pouco os conteúdos que a gente trabalha com os alunos. De maneira geral, não são conteúdos, não é que não são conteúdos interessantes, pode até ser que sejam. O grave é que não são conteúdos importantes pro conhecimento da humanidade hoje. Os nossos jovens estão ficando de fora de uma festa, que eu chamo, que é a festa da humanidade de produção de conhecimento contemporâneo. Eu acho que a escola, ela tá aí querendo formar cidadãos alienados, que não questionam o que a gente tá vivendo. Igual, eu questionei meu professor de sociologia, eu queria saber o que era a ditadura militar, você não aprende isso na escola. Porque eles querem que você aprenda aquilo que eles acham que você deve saber. Oprime a sua opinião, às vezes você é criticado por pensar diferente de todo mundo. Você devia aprender a questionar tudo. É muito importante debate, porque às vezes você aprende muito com a opinião do outro. Tem professores que entram dentro da sala, que não dão nem bom dia, que entram, passam a matéria e... Dane-se pra você, eles não tão ligando. Eu acho que o professor, ele tem que estar instigado pra ele dar aula. Por que que ele foi fazer a faculdade? Por que que ele foi querer dar aula pra pessoas se ele não quer nem olhar na cara delas? A gente é uma escola de descendência militar. A gente aprende a... a decorar. A gente não aprende a aprender. Foca muito na educação pra prova, pra passar na prova, no vestibular, e esquece do lado humano. Aquelas coisas que você vai ter que aprender, socializar, aprender o natural. Numa boa, eu nunca usei teorema de Pitágoras na minha vida pra... no dia a dia, entendeu? Então tem muita coisa que é desnecessária, que você não precisava, você só precisava ter uma noção. Muita gente diz que a escola é dos alunos, mas não é dos alunos não. A escola é do governo, da pessoa que tá lá agora governando por esse tempo. É deles. Você não pode tomar nenhuma decisão na escola, então não é sua. Uma coisa que você não pode fazer o que quer, então não é sua. Você apenas tá participando daquilo ali, mas não é seu. É um lugar onde você vai. Você fica praticamente trancado numa sala. Muitas vezes você não sabe o que aquela pessoa tá explicando, você não faz a menor ideia do assunto. E você fica na sua cadeira decidindo se você vai prestar atenção ou não. Eu queria olhar lá no microscópio lá, eu queria que tivesse astronomia aqui. Nossa, eu queria ver os planetas assim ou a lua bem de perto assim no telescópio, mas felizmente. O conhecimento estruturado é muito desagradável, né? Mas há maneiras de você tornar esse conhecimento agradável. E tornar esse conhecimento ligado à vida. Mas os professores não estão preparados pra isso, nem os coordenadores pedagógicos, nem os supervisores, porque eles têm a formação básica de professor. Eles não têm culpa disso. Eles não receberam uma formação, não ensino superior, para trabalhar com jovens e adolescentes. Ele tem que conhecer um pouco do assunto que ele vai dar e tá bom. Entende? Essa é uma mentalidade que veio dos anos 30, tá certo? Lá do século passado e nós não mudamos. A formação que a gente recebe é uma formação numa sala, não diferente da nossa, na universidade. Como fazer diferente se nós não somos preparados pra isso? Lidamos com um público que já vem com uma série de problemas de casa. Nós não somos psicólogos, não somos assistentes sociais. Os 50 minutos ou uma hora e meia de aula é um tempo onde você tá ali num conflito doido que aquilo ali acaba e o tempo não acaba. É a contagem regressiva, né? A maioria dos professores. E você não consegue perceber que ali tem dezenas de sonhos, dezenas de frustrações, dezenas de não sonhos, né? Não possibilidade de sonhar. Todas elas dentro da sala de aula. Eu acho que a coisa tá tão mal arrumada na educação brasileira que a gente tá no limite de explodir. Isso não é um país que valoriza o conhecimento. Quando se fala em educação, da importância da educação, a maior parte das vezes é da boca pra fora. Isso não é culpa da escola. E não creio que a gente deva dizer que a escola tem que resolver isso. Porque não é questão da escola. Isso é uma questão da sociedade. Vamos dizer assim, os nossos governantes federais, eu acredito que eles deveriam conhecer a escola, deveriam compreender como é que faz escola e entender acima de tudo que não se resolve problemas tão grandes como a gente sabe que existem na educação do nosso país, com uma simples assinatura, com uma simples canetada, como a gente costuma falar. Mas que se resolve dialogando, conversando. As pessoas que mais precisavam ser ouvidas, elas não foram nem citadas nessa situação. que são os alunos do ensino médio. Eu tenho muita certeza de falar porque é nosso e ver que uma coisa nossa, ninguém diga, é meio triste. Porque dizem que os jovens são o futuro da pátria. Só que o que eles estão fazendo pra melhorar nosso futuro? Eu gosto da frase do Sartre, né? É o que que eu fiz daquilo que fizeram de mim. Você tem um problema, você tá ferrado, o mundo te espesinha, não te dá oportunidades. Aí o que que você faz? Senta e chora? Ou você vai partir pra luta e tentar resolver o problema? Eu resolvi partir pra luta. Diante da impossibilidade você para, a atuação cessa. Diante da utopia, a impossibilidade não é motivo pra você parar. Você continua seguindo. É por isso que o homem conseguiu fazer uma máquina mais pesada do que o ar, voar. Por quê? Porque não era impossível, era apenas utópico. Eu não gostaria de ir mais adentro e encontrar com nenhum aluno, nenhuma pessoa que desistisse de buscar os seus sonhos, porque um dia lá atrás eu desisti dele. E eu faço essa escolha todo dia quando eu acordo cheio de problema na escola, que os alunos não querem vir, que tá faltando água, que não tem transporte, que não tem merenda. Aí eu levanto com aquela coragem de novo e digo, eu sou professora. Dos profissionais que a gente tem hoje no nosso país, os educadores com toda a fragilidade que nós podemos ter do ponto de vista da formação, ainda é um grupo muito engajado. É o que o Salgado Marão chama desse vício do sonho. E o professor acaba entendendo que é possível, sim, fazer educação em condições adversas. Nosso município tá entre os 30 municípios com piores IDH do Brasil. E, dentre essas escolas que atendem alunos de baixa renda, nós somos a melhor escola do Brasil. Todo ano, todo ano, todo ano, 70%, 80%, mas nós já conseguimos aprovar sim, uma turma inteira. Mas todo aluno que chega ao terceiro ano aqui, é certeza que se são 10, 7 ou 8 entram. Isso é certeza. Nos cursos que eles querem. Nós temos alunos fazendo medicina, engenharia, direito. Tem a Olimpíada de tudo. Tem a Olimpíada de matemática. Tem a Olimpíada de foguete. Tem a Olimpíada de astronomia, que é a de junta com as de foguete. Tem a de português. Tem o jovem senador. Tem a Olimpíada de robótica. Tem a Olimpíada de informática. Deixa eu ver. Tem a Olimpíada de física, tem a Olimpíada de química. Tem geografia. Tem geografia. De oceanografia também tem. Por exemplo, desde a primeira edição já teve medalha aqui. E aí foi isso que foi influenciando a fama. Já teve um ano que teve quatro medalhas de ouro no Piauí e três foi daqui. Prefiro mil vezes ficar na escola o dia todo do que ir pra orla, pro shopping, que sai. Só hoje que eu vou pegar jumbo. Eu acho que todo mundo aqui, de algum jeito, se orgulha do colégio. Meio dia e vinte, a gente corria da escola agora? Dá duas horas, três horas. Tem aluno que chegou seis horas da manhã que fica até três horas da tarde. Nós temos, sim, muita coisa em escola pública que poderia ser melhor socializado, oferecido pra reflexão de outros professores. Não é pra ser imitado, né? Mas é pra servir de estímulo, pra servir de inspiração. Agora, a grande maioria da escola, infelizmente, elas funcionam num diapasão de burocracia, né? E de uma certa acomodação. Por exemplo, eu falo aqui do estado de São Paulo, que é o que eu mais conheço. Nós estamos aí com cento e vinte e quatro dessas escolas, mas nós temos um universo de quase seis mil. Eu acredito que o que faz uma escola se atrair entre os alunos, primeiro é esquecer o conceito que a gente tem de escola convencional. O valor da conversa. A gente desenvolveu uma conversa que encante. O encanto, na realidade, é a mágica. É o sentimento do conteúdo, né? É. 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 A gente tem muito mais a ganhar numa relação de troca e a gente quebra aquela visão medieval do professor que tá lá em cima do seu birrozinho, separado, ta lá só depositando um monte de informação pro aluno e que você não tem nada a aprender com eles, quando na verdade a gente tem muito a aprender com eles. A gente aprende mais A gente guarda aquilo na memória Acho que a maioria dos alunos já tinham brincado Dentro de uma piscina, do garapé E visto realmente que o nosso corpo fica Com um peso diferente dentro da água Mas não sabia explicar o porquê Foi bacana o professor explicando Com a gente fazendo a experiência lá dentro da água Quando nós deslocamos da cidade Por conta do barulho, como disseram lá A calma A interação da gente com a natureza Foi muito estimulante Nosso passeio, a intervenção com os colegas Mesmo que seja bom E acabou juntando pessoas desconhecidas Que convivem na mesma escola Nos mesmos dias Mas não se falam E essas pessoas ontem se conheceram melhor Conviveram melhor Tiveram um aprendizado totalmente diferenciado Uma experiência única Conversei com os outros amigos E nossa, foi demais E eu acho que está nisso Foi empolgante demais Foi muito bom Essa relação que o homem tem com o seu ambiente É que determina a cultura do lugar A escola tem que ser isso A escola não pode ser insensível A luz do lugar Aos relevos do lugar A maioria dos professores que eu tive aqui no liceu Eles conseguiam nos envolver com a matéria Com a própria experiência de vida deles E esse envolvimento faz com que a matéria venha Fique em mim e não saia nunca Não é uma matéria que vai vir e ficar Eu vou fazer uma prova Eu vou ganhar a minha nota E daqui a um ano Se você me perguntar É daquela matéria que Se você me perguntar Daqui a dez anos Eu vou falar Poxa, eu tive uma professora Que me ensinou assim, assim, assim E essas são as coisas que marcam Primeiramente é o professor que te marca Não é uma matéria Sim, o professor faz a aula 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 Tem umas aulas que eu fico Porque eu gosto do professor Eu gosto da forma de o professor ensinar Pra você entender Você guardar na sua mente Não no seu caderno No seu caderno O que vai fazer com que esses estudantes Percebam que é legal Entrar em sala de aula E que esses professores percebam Que quando o estudante Entra em sala de aula Ele não tá abrindo uma jaula Não tá entrando pra uma diversão Eu entro em sala pra me divertir Aí diz assim Olha, professor O senhor quer dar aula de matemática? Tire seus alunos de sala de aula E leve pro laboratório, né? Mas a escola não tem laboratório Professor O prédio da sua escola É laboratório de matemática Mostre pros meninos Os ângulos Na cumieira das construções Você tem triângulos E aí eles aprendem o conteúdo Através de uma música De uma paródia De uma poesia A gente descobriu que aquele Que você não dava nada por ele Só tira nota baixa Não quer nada Não participa Não faz atividade Tem um monte de ocorrência Ele é o melhor da turma Cara, eu tenho que pegar aquela galera Que era a pior galera que tinha na escola Rendimento baixíssimo Disciplina zero Agressividade Quebrar Bomba no banheiro Eu falei Eu quero esses 17 moleques comigo Falei Gente Vem cá Quero conversar com vocês Levei os 17 pra biblioteca Falei Olha só Eu conheço um amigo Que tem um CT Um centro de treinamento De esporte Em Guaratiba Ele quer um torneio Ele quer um time da escola E vocês são o meu time Eles Mas como assim? Vocês são o time da escola Você não joga bola? E joga Eu sou fera E aí Começou aquela bobeira toda Paz Joga Eu falei Então vamos ver Não tem treino Não tem nada É sábado agora Vestir a camisa E vamos embora Aluguei o ônibus Um amigo Falei Olha Me empresta o ônibus Se um dia eu tiver dinheiro Eu te pago Então trouxe o ônibus Botei lanche no ônibus Sábado Levei eles lá pra Guaratiba Cheguei lá O futebol rolando E eles chegaram Caraca Um campo oficial Tudo bonito E aí jogaram bola Perderam Aí foram pro vestiário Derrotados Aí eu Peguei devagar no vestiário Eles Caraca A conversa deles Caraca Decepcionamos o diretor A gente falou que ia ganhar Viemos aqui O diretor acreditou na gente E a gente perdeu Aí eu entrei Aí falei pra eles Ninguém perdeu aqui Todo mundo ganhou Vocês continuam sendo a equipe da escola Agora a gente vai começar a treinar E eu quero falar pra vocês o seguinte Vocês perderam por quê? Porque vocês não estudaram Porque o que que é? Qual é o resultado de um bom jogo? Quem é que ganha o jogo? É quem treina mais Esses moleques que vocês jogaram com ele Treinam todo dia Todo dia estão aqui treinando Então vocês agora tem que começar a treinar Pra gente poder ganhar Pra gente poder ganhar Aí naquele dia à noite O Guilherme Falou assim Caraca Ninguém nunca acreditou em mim Como o André acreditou E dali pra cá Esses moleques 60% deles Passaram de ano 40 20% Estão em dependência Em alguma disciplina E os outros 20 Ficaram reprovados Porque tinha que ficar reprovado Não queria salvar o mundo E nem vou conseguir E nem é minha pretensão Mas eles perceberem Que eles mudaram de vida E alguém acreditou neles Foi a deixa Pra eles mudarem Esses moleques que estão hoje na escola São os mesmos que não depredam mais a escola Inclusive ajudam a escola Semana passada eu pintando a sala Eu pintando a sala Um deles veio Professor Quer que a gente ajude? Aí vieram pra ajudar a pintar a sala Então o rendimento Tá ligado diretamente à gestão Tá ligado diretamente A como você trata o aluno Se quando eu converso com o diretor E todas as mazelas Que tem naquela escola Ele debita na conta do aluno Isso não é um bom gestor pra mim Pra mim a característica principal De um bom gestor É gostar de gente A gente tem que ver Acima de tudo gente Que tá ali Ele já tá nessa formação aqui Que eles estão Que é marcante na vida deles E isso é muito importante Eu sempre gostei muito de conversar De ouvir E compreender como que esses meninos Enxergam a escola Aí foi dessas conversas Que surgiu a questão De reativar a rádio De nós podermos organizar Essa biblioteca Igual tá aqui hoje Com o sábado cultural Os alunos Eles têm acesso A outro tipo de cultura E eles se sentem mais donos Da escola Se sentem mais em casa Com uma afinidade maior Com a escola Professores que pedem Que englobam a arte Em todas as matérias A gente fazia muita peça teatral Improvisada ali A gente entrava na sala A gente não sabia o que ia ter E a gente tinha que inventar ali Sabe? E era muito bom É igual um seminário Seminário é bem diversificado Você lê um livro Você atua naquele livro Sabe? Você fala dele Isso é muito bom É verdade Mais aulas com Relacionar a cultura Até pra Descobrir novos talentos Na escola A gente quer ver Como foi a história Tem tantos filmes Que ajudam a gente A A ver como era Antigamente Cultura e educação São duas Amigas Que acho que não podem Se separar jamais Tanto pra questão Do incentivo Quanto também pra mudar Nossa própria realidade Certas vezes se torna Uma coisa tediosa Você vê sempre aquelas Quatro paredes Aí tipo um gênio Chegasse Aí você Ah Eu quero quatro paredes Mas que todo dia Ela mude de paisagem Isso ia ser demais O professor vai falar Sobre órgãos Aí aparece lá A parede Dentro do corpo humano Sobre a caxinga Aí a paisagem Aparecesse tudo Sobre a caxinga Isso é muito Porque você não ia Só escutar o professor Falando Você ia ver Você ia poder escutar A parede Você está se sentindo um astronauta com o seu foguete e tal. Só da gente ver que aquele negócio que a gente montou conseguiu voar bastante, é muito legal. A gente vê que aquilo que a gente fez deu certo. É gratificante, muito. Apresado o colega Francisco Cornil da Silva. Já faz um tempinho que não nos vemos, então resolvemos te convidar para retornar à nossa escola que está cada dia mais cheia de surpresas. Aqui podemos nos expressar, perguntar, expor nossas opiniões, ouvir a opinião do outro e tirar conclusões acerca de tudo o que está sendo proposto. Não perca mais tempo. Retorne agora mesmo em busca da realização dos seus sonhos. Um forte abraço daqueles que não lhe esquecem. Eu estava desistente, assim, desanimado totalmente. Eu achava que eu era só mais um, assim. Também me achavam um pouco incapaz. Eu não me sentia bem no meio, não me sentia bem com os conteúdos, não conseguia desenvolver. Aparentemente, as pessoas também não me ajudavam, não estavam nem aí. Parecia aquela coisa de cada um por si, sabe? Nesse momento, chegou para mim de uma forma bastante surpresa para mim. Eu não esperava. Me surpreendeu mais ainda a assinatura de alguns colegas meus abaixo da carta. Isso foi o que me deixou bem feliz, por conta de demonstrarem preocupação, né? E elas vieram também conversar com ele em casa. Incentivou muito ele. Incentivou. As vezes eles olham para a gente e é como se fosse aquela luz no fim do túnel. Eu não posso, de maneira alguma, dizer para eles e cortar isso deles. A gente, além de sentir, né, o tempo de cada aluno, a gente também precisa compreender os sonhos de cada um. E muitas vezes a gente quer, assim, quase que impor que aquele menino saia do ensino, no meio de vai direto para a universidade. E, às vezes, aquele menino quer terminar, quer ser agricultor, você é motorista de caminhão. Tem um menino que quer ser vaqueiro, por exemplo, que é uma profissão que é bem comum aqui. Tudo bem, vai ser um vaqueiro, seja um bom vaqueiro, vai ser um caminhoneiro, seja um bom caminhoneiro, porque nosso Brasil também precisa de caminhoneiro, precisa de vaqueiro. Assim, mas seja bom naquilo que você faz, seja um bom cidadão para esse mundo também. Quando você enxerga o lado humano do aluno, o saber, de uma forma geral, ele tem mais significado. Eu não vou ser só um glossário para explicar as palavras difíceis de biologia. Isso faz com que eles tenham a visão de que tem alguém por eles. Compreender o jovem tem que ser uma metodologia, tem que ser uma ferramenta de trabalho. Eu digo que eu tenho o diretor dessa escola como um pai para mim, sabe? Porque quando eu vim da minha cidade, eu não tinha, tipo, ninguém, eu não tinha nada. Ele, além de diretor, ele também é o nosso amigo, nosso parceiro. Ele brinca, quando ele tem que dar bronca, ele dá bronca, puxa orelha. Mas, acima de tudo, é o nosso amigo também. O que todo mundo estuda é a mesma coisa que a gente. Só que do jeito que ele passa para nós é diferente. Eu acho que o que influencia é porque a relação entre aluno e professor aqui é diferente. A gente joga bola com os professores, entendeu? Tem uma amizade, não é só aluno e professor, é como se fosse amigo. Aí isso influencia, a gente se sente mais obrigada a estudar nas aulas de matemática. A gente veio de escola particular. A relação lá professor-aluno era muito diferente da relação professor-aluno aqui. Aqui a gente tem o professor dentro da sala de aula com o maior respeito. E fora, é uma amizade tão bonita, sabe? Aqui todo mundo é igual, entendeu? Dependendo de religião, opção sexual. E o afeto que eu não tenho em casa, eu acabo tendo aqui. Então, para mim, traz um conforto maior. Tanto para me estudar e me preparar para o Enem, para o futuro do vestibular e universidade. Tanto como minha vida hoje, o meu bem-estar físico e mental também. Os professores acreditaram em mim até no último momento. Me ajudaram a acreditar e a sonhar. E isso me ajudou também a refletir sobre as minhas condições de onde eu estava e de onde eu poderia chegar. Eu não tinha perspectiva de vida, não tinha perspectiva de futuro. Ganha um professor que melhora a sua prática, ganha um aluno que consegue se compreender e compreender também o que está acontecendo. Ganha a sociedade que, a partir do momento em que o aluno se transforma e, consequentemente, transforma no meio em que ele vive. Então, todos saem ganhando nessa história. Acho que a maior mediocridade que tem na nossa profissão é pensar pequeno demais, pensar negativo demais também. A moçada hoje diz que não é isso, né? A gente quer relações muito mais horizontais, nós queremos construir coletivos, a gente quer aprender em redes. Tem uma revolução hoje na educação que ela está sendo feita pela juventude. E o autoritarismo, infelizmente, é uma fraqueza. As pessoas entendem isso, né? A hora que eu grito, eu estou mostrando que eu não sei resolver o problema de outra forma. E se eu não tenho a visão do outro, eu não consigo identificar o que não está funcionando. Se a gente está pensando na nossa juventude, que a gente precisa salvá-la urgentemente, ou é todo mundo junto ou todo mundo perde. Os parceiros são os pais, são os alunos, são os professores, são os amigos da escola, são as entidades que a gente tem, são as associações. E todos têm que colaborar para essa gestão, né? É o maestro, você tem que saber gerir a orquestra. O líder é extremamente sensível e o ouvido tem que estar atento a tudo e trabalhar em harmonia. Porque uma orquestra sem ser harmônica... Você sabe que aquela menina que nos interrompeu estava ali com uma vassoura e o detergente na mão? Eu estava limpando a sala dela, velho. Todo dia. Olha, uma coisa que eu falo sempre. Público não é de graça. Mentiram para vocês a vida inteira. Público é caríssimo. Então assim, não quebra não. Cuida. A biblioteca é um espaço que a garotada, os alunos gostam muito. Daí quando o Ricardo me disse que a biblioteca ia ter que ficar fechada por causa do afastamento da sofre, eu falei, Ricardo, não tem como a gente fazer alguma coisa. Então eu resolvi vir no meu turno inverso e ajudar. A gente fez um dia de coleta de garrafas, a gente vendeu esse material, conseguiu comprar tinta para pintar as paredes. Quando no dia do meu aniversário eu vim trabalhar e fizeram uma festa surpresa para mim, uma turminha dos pequenos, quase morri chorando. Foi muito emocionante. Eu acho que eu me sinto cada vez mais orgulhoso de mim mesma e é gratificante ver o reconhecimento do trabalho que eu faço. A gente, às vezes, é um pouco formatado, programado para pensar que mudanças boas acontecem com ações também grandes, com coisas muito revolucionárias. O que faz a diferença num todo são coisas muito pequenas. A primeira coisa que tem que acontecer numa escola é a escola ter os seus próprios sonhos. A escola, ela tem metas que tem que ser próprias, que nascem dela mesma e metas que ela combinou com a sociedade. As metas não devem ser o norte, aquilo que vai nortear o seu trabalho todo santo dia. Ela é para onde você vai. Agora, você vai para ela naturalmente e você faz o seu trabalho como ele tem que ser feito. Eu olho para essa escola e eu vejo como essa escola tem que ser daqui a dez anos. As metas vão ser cumpridas porque a escola não pode estar como ela está hoje. Então, eu penso que a gente precisa muito mais, quando está fazendo a gestão pública, é como é que a gente cria mecanismos de fortalecimento dessas boas experiências. Quando você não tem uma boa governança, tudo fica apartado, tudo fica fragmentado e mesmo aquilo que é muito positivo não consegue ser disseminado. Nós estamos ainda trabalhando a questão da educação pública como se cada pessoa que fizesse educação pública funcionar fosse um herói. Quer dizer, então nós celebramos alguns grandes educadores, pessoas que estão fazendo tudo muito bem, mas e depois? O que vai ficar? Nós temos que construir uma situação em que a normalidade seja boa, não em que a exceção seja boa. Na escola, o que é tão bonito, o que eu acho que é tão interessante, o que eu acho que eu levo dessa gestão? É eu poder sair daqui e ter deixado, não eu, mas um grupo de pessoas que acreditou no que eu fiz, que acredita no que se faz e que pode, a partir do que eu estou fazendo, acreditar que a educação é possível. E aqui a educação é possível. Ela deixa de ser possível quando ela passa pelo primeiro e pelo segundo escalão da política educacional. Na escola, ela é possível de acontecer. Ela acontece na escola. A questão é por que a gente não valoriza tanto essas experiências fantásticas. Não está funcionando? Examine e atue sobre aquilo que está dando errado. Isso o Brasil não faz. A sociedade brasileira tem que querer ser uma sociedade de conhecimento e cobrar que o país caminhe nessa direção. Se o governo começasse a enxergar que a educação é a solução, seria mais fácil de se trabalhar. Mas, hoje em dia, o governo vê a educação como um problema. Acho até que essa desilusão que nós estamos tendo geral, que os jovens não querem saber desse pessoal que está aí, dos políticos e tal, já é um sinal de mudança. Eu acho que existe aí uma geração que está vindo diferente. De alguma maneira, ela está diferente. O que sobra disso? Sobra uma revolução? Não sei. Mas eu acho que a escola não fica mais do jeito que era. Não dá mais para ficar. É o que está ao nosso alcance mudar a nossa escola. É o que a gente vai fazer. É um patrimônio nosso e a gente tem que cuidar porque tem gerações futuras para vir aqui. Nós temos que começar hoje. É uma maneira, sim, de tirar o país da pobreza, de tirar o país da miséria. A gente está sonhando uma sociedade menos desigual. Espero que não seja um futuro muito distante. Eu vejo assim, não como algo, nossa, vai demorar 20, 30 anos. Vejo algo assim como uma realização. Como a realização de um sonho, de um desejo, como a realização do tempo presente. Eu não quero sair de Nova Olinda. Quero me fixar no Cariri. Eu vou querer ser professor com orgulho. Porque eu vejo uma visão possibilitada de mundo que tem. E eu ganhei tudo isso daqui de Nova Olinda. Eu quero participar da mudança. Não quero fazer a pessoa aplaudir a mudança, não. Ah, mudança, legal. Não, não quero. Se eu querer, até minhas colegas querem, nossa, a gente faz a mudança. Eu sou muito otimista que a gente está caminhando rapidamente para isso. Acho que virar uma nova geração de pedagogos, de educadores e gestores com cada vez mais essa sensibilidade. Tem que ter sensibilidade. Nós já estamos fazendo. Né? Nós estamos fazendo e lutando para a gente conseguir essa escola. Né? E juntos. Esse que é o mais importante. Os alunos trabalhando junto conosco. A educação é meu norte. Minha vela, meu leme. Sem ela, não tem sentido. É. É meio fraco. É minha vida. É... Cada um é como se fosse filho meu mesmo. Eu tenho um apego muito grande. Eu gosto muito deles. E encontrei uma aluna minha, que agora ela é professora aqui na escola. Isso me deu um prazer tão grande. Me emociona quando eu digo isso. Não tem como a gente achar que o que a gente está fazendo foi simplesmente inválido ou achar que o que a gente fez ficou por isso mesmo, ficou perdido no meio do caminho. A gente sempre sabe que mais cedo ou mais tarde isso vai voltar pra gente. Tem espécies vegetais que se plantam hoje, como as tâmaras, e só vai ser colhido o fruto dela com 100 anos. Você planta, mas você não colhe. Alguém vai colher. Mas é importante que você plante. O futuro é agora. Já. Já foi. Passou. Tchau. Amém. Já disseram que eu não ia ser ninguém. Agora eu vou focar nos meus objetivos, fazer minha faculdade e realizar meus sonhos. Eu quero ser advogado porque eu sou surdo. E eu quero também ajudar os meus amigos surdos. Eu consegui superar uma coisa que eu vivi, a diretora sabe bem. Então eu quero ajudar outras pessoas a se superarem. E eu quero abrir essa clínica de recuperação voltada para o meio social. Eu quero ajudar as pessoas. Acho que me formar em pediatria, que foi o sonho da minha mãe que ela não realizou, e eu vou realizar para ela. Eu não sou boa e tal, mas eu quero fazer administração. É tipo como se eu... eu quero desafiar. Tipo, eu quero aprender o que é difícil para mim. Há pouco tempo eu só queria fazer, servir a aeronáutica. Mas agora eu já quero fazer química. Eu já quero ingressar no teatro. É um pouco de física, mas física é muito difícil, muito chato. Física não. Então, mas eu quero. Eu quero, assim, me formar na faculdade de letras. Ser professor, depois fazer mestrado, doutorado, isso também é um sonho. Tentar fazer a carreira de cineasta, que é a minha maior redução. Policial. Desde pequeno, desde o sonho. Não sei se eu vou conseguir. Eu tenho o sonho de querer tudo. De... é? De conhecer o mundo. Um dos meus maiores sonhos é ir para Londres fazer faculdade. Eu gosto, não sei porquê. É um desejo no coração. Meu sonho é me formar em educação física. Eu espero me formar em curso de pilotagem. Aí eu sonho em ser estilista. Ser uma advogada, uma advogada bem bonita. Fazer o vestibular para a direita, né? Ah, eu quero ser veterinária. É doutora, só nada. Quem quer ser doutorado? Eu. Eu acho que se eu não for, se eu não for professora, eu vou ser presidente do Brasil. Então... Eu vou passar. Eu votaria. Acho que eu vou da pontinha do Brasil até lá em cima. Eu quero conhecer tudo. Eu quero conhecer todo mundo. Quando eu conhecer todo mundo daqui, aí eu vou para outro lugar. Quando eu já conhecer o planeta todinho, aí eu vou para Marte. Aí eu vou para Saturno. Eu quero assim. Conferido o documentário. Esperamos que vocês tenham gostado. Vamos iniciar agora um momento de debate, de discussão. Para isso, está disponível o microfone ao lado, para que vocês venham e manifestem suas vontades, seus anseios. Façam perguntas. Vamos lá? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu sei que todo mundo precisa ir embora cedo, mas eu gostaria de abrir o microfone, dez minutinhos. Se alguém tiver alguma coisa para falar, eu queria também deixar uma pergunta para os jovens, para os educadores que estão aqui. Se vocês se reconheceram na fala desse documentário, por quê? Então, tem o microfone aqui, está disponível, para quem quiser falar, por favor. Boa tarde. Obrigado. Quem será o primeiro ou a primeira? Vamos lá. Temos 10 minutos. Meu nome é Erika, sou da escola MF Osiel Alves Pereira, tenho 14 anos e sou presidenta do Grama Estudantil. E eu e meus colegas nos identificamos nesse vídeo, nesse documentário que a gente acabou de ver. Porque o preconceito que alguns tinham, necessidades que outros tinham, a gente passou por isso também. E o importante é a gente passar por isso e levantar a cabeça e superar. Superar tudo o que aconteceu, esquecer, deixar no passado e seguir em frente para o futuro. Obrigada. E do preconceito também que eles tinham. A mesma coisa que eu vivi quando eu cheguei aqui em Campinas. Todo mundo perguntava onde que eu ia estudar, eu falava no Osiel. Todo mundo criticava a escola, falava, nossa, você vai estudar nessa escola ruim? Aí eu falei, vou, né? É a escola mais próxima e tal. Mas hoje, eu tenho orgulho de falar que eu sou dozeão. Gente, meu nome é Adriele. Eu estudo na escola MF Osiel Alves Pereira. Antes, todo mundo me perguntava onde que eu estudava. Eu falava que eu estudava na MF Osiel Alves Pereira. Chegou, nós estávamos em um passeio da escola, CPA e Grêmio. Aí chegou uma moça loira me perguntando qual escola eu estudava. Aí eu peguei e falei, ah, eu estudo na escola Osiel Alves Pereira. Aí a mulher pegou, olhou assim, com uma cara muito assustada para mim e falou, nossa, parabéns. Aí eu peguei, ah, obrigada. Aí, quando a gente apresentou os nossos trabalhos de africanidade sobre o nosso projeto Gaia, ela se emocionou, gente. Nossa, eu fiquei muito feliz. Ela chorou. Nossa, eu fiquei muito feliz, gente. Mais alguém? Claudinha? Ai, meu Deus, como sou idiota. Quando eu saí da creche, da pré-escola e eu fui estudar, minha mãe não queria me colocar no Osiel, mas em outras escolas não tinha mais vaga e eu comecei a estudar lá. Quando eu comecei a estudar lá, a situação era bem precária, porque tinha, tipo, até ano passado, tinha dois banheiros funcionando e os restos estavam todos quebrados. A pintura nunca foi ler essas coisas. Então, agora está melhorando demais. Tipo, quando eu comecei a estudar lá, não parecia nenhuma escola, parecia um presídio. Agora está bem melhor. Bem, João. Olá, meu nome é João Henrique, do Santos de Jesus. Sou do sexto ano A, estudo no Osiel. E eu quero falar uma coisa que eu aprendi sobre esse vídeo. É que, para você ser alguém na vida, precisa de também estudos, cursos e também participar das coisas que você aprende pela vida. Então, a vida é como um desafio, mas se você conseguir levantar a cabeça, você conseguirá ser o que você sempre quis. Boa tarde. Meu nome é Amanda, eu participo da CPA na Escola MF Osiel. Tudo que os meus colegas falaram é de verdade. Foi a gente mesmo que mudou a escola. A partir do momento que a CPA começou a trabalhar com os alunos, fazer projetos, incentivar o estudo, tudo começou a mudar. Com a ajuda também do Aziz, da Adriana, do Isaac, dos outros professores. Sempre incentivou a gente a fazer reforço, a não desistir de nada e seguir nossos sonhos, parar de bagunçar. Tem muitos exemplos de alunos que bagunçavam muito. E agora eu falo, mas eles são, em geral, se tornaram um dos melhores alunos das salas. Muito obrigada. Paguei meramente. Paguei meramente. Primeiramente, boa tarde. Me chamo Victor, vim junto com o CIE. Então, esse negócio de todo da escola é muito marcante, porque tudo que vem junto, por causa que é muita humilhação. Você, todo dia, acordar cedo, porque eu trabalho, trabalhar, depois ir para a escola e não ser, sabe? Como que eu posso te dizer? Não ser reconhecido, porque todo mundo pensa assim, nossa, você tem a vida inteira pela frente, você não tem que tomar nenhuma decisão agora. Mas é agora. E essa oportunidade não é para todo mundo. E isso carrega um peso tão grande, mas tão grande, porque, tipo assim, a oportunidade que eu e as outras pessoas ali têm, não é todo mundo que tem. E é isso que eu gostaria de falar. Aplausos O meu nome é Yasmin, eu vim da escola Laís Bertone. Sempre, sempre criança, minhas pais sempre incentivaram a estudar, pois o mundo, hoje em dia, só quem consegue é quem se estuda. Eu sempre vejo crianças aí desistindo de estudar, muito jovem. Por causa disso, eu vim de uma escola precária e muito... Muito precária. Agora que eu estou no Laís Bertone, eu vejo que as coisas podem mudar. Eu vejo o trabalho reconhecido da Ângela, a coordenadora das minhas professoras, e eu garanto vocês que o mundo é para aqueles que estudam, não para aqueles que bagunçam. Boa tarde, gente. A gente é da escola Djalmo Octaviano. Eu estou no primeiro ano. Boa tarde, meu nome é Vitória. Também estudo na escola Djalmo Octaviano. Estou no segundo ano e sou a coordenadora geral do Grêmio Estudantil. Então, eu queria dizer que... Eu queria dizer que muitos jovens sonham em ser algo na vida, mas muita gente não acredita na nossa capacidade. Tipo, uma pessoa... Eu sonho em ser uma artista, mas ninguém me apoia nisso. E eu acho que a gente devia ter mais apoio das pessoas, para as pessoas acreditarem mais na gente, que a gente realmente tem a capacidade de conseguir alcançar os nossos objetivos. E, retratando esse assunto que estava passando no vídeo, falando que o baixo rendimento dos alunos é por causa da direção. Na nossa escola, ocorreu esse problema de os alunos terem uma queda, mas, pelos alunos mesmos, nós ajuntamos a direção. A direção deu total apoio aos alunos, às pessoas do Grêmio. Lutamos e fazemos também os quatro pilares. Tentamos seguir. Temos os professores da área de projetos de vida. E tentamos ser cada dia melhores. E também fazer a escola ficar mais reconhecida e tudo mais. É isso. Bom, primeiramente... Tá bom. Obrigada. Primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é Verônica Maria Matiza Silva Almeida. Estou no oitavo ano, estudo na Escola Osiel Alves Pereira. E eu queria dizer que, sobre o vídeo, eu acho que todos nós nos identificamos. Porque eu acho que esses problemas, o que a gente sente, tudo o que a gente sente, tudo o que a gente pensa, foi mostrado naquele vídeo, nesse vídeo. E a gente pode... Nossa escola pode não ter a ajuda da Prefeitura e nem do Estado, mas nós temos um ao outro. Então, eu acho que a ajuda dos nossos amigos, dos alunos, dos professores, isso já basta. E nós podemos... Nós somos pobres, nós somos negros, nós somos de uma classe média, nós moramos numa periferia, sim, mas nós temos dignidade. Boa tarde a todos. Meu nome é Igor Rebouças Barbosa, sou do Osiel Alves Pereira. E queria dizer a vocês, para se dedicar aos estudos, nunca abandonar eles e... Meu pai e minha mãe, sempre eles pegam no meu pé quando eu não quero estudar, quando eu estou com preguiça, mas daí eu tento superar e... fazer o melhor. Só. Boa tarde a todos. Meu nome é Ingrid, eu sou da MF Osiel Alves Pereira, e eu vou falar do vídeo. O vídeo que nós assistimos contou um pouco da minha vida. Muitas vezes eu passei fome, mas, mesmo assim, a Adriana estava me apoiando, ela sempre me apoiava tudo o que eu precisava. E todos os momentos que eu precisava, a Adriana, se faltava algum alimento em casa, a Adriana me ajudava, ou às vezes me ajudava. Todos me apoiavam lá na escola. E também, gente, eu vim falar um pouco da africanidade. Muita gente sofre preconceito. Eu também sofri muito por causa do meu cabelo. E eu não sinto vergonha do meu cabelo, da minha raça, da minha cor. Mas, quem tiver vergonha do cabelo, da sua cor, só tem seu cabelo, você não precisa ter vergonha de nada que é seu. O corpo é seu, você tem que se valorizar. Meu nome é Letícia, eu estudo no A.E. para falar de Bertano Pereira. Hoje eu vim agradecer a uma pessoa muito especial para mim e para meus amigos, que é a Ângela. Que se não fosse por ela, uma coisa não estaria acontecendo hoje, que é o efeito que a biblioteca causa na escola. Então, tudo que acontece lá, de bom, a gente tem que agradecer a Ângela. Te amo, Ângela. Mais alguém quer ter a oportunidade de falar? Bom, pelo silêncio, eu quero agradecer, então, a presença de todos. agradeço aos alunos, aos educadores, que sempre nos recebem, nos apoiam, e estão junto conosco nos projetos. Quero agradecer o pessoal do CIE, o pessoal do Juventude Conectada, que está aqui também. Muito obrigada. A Marcela, ela tem um recadinho. Bom, pessoal, eu também quero dar o meu depoimento para vocês. Hoje aconteceu uma feliz coincidência. Eu também estudei em escola pública municipal. Hoje eu sou formada, sou publicitária, estou aqui como assessora técnica da FEAC e também quero aproveitar, reconhecer a minha professora, que foi do ensino médio, a Adriana, que hoje é professora do Oziel. Muito obrigada. E, assim como eu consegui, vocês também conseguem, vocês podem. Muito bem, pessoal. Acho que nós não poderíamos ter encerrado melhor esta tarde, com a presença de vocês e também agora com todas essas perguntas, com todas essas partilhas. Acho que ficou bastante visível para todos nós o quanto foi despertado, em cada um de nós que aqui estamos hoje, os rumos da educação que queremos para o nosso município. Em todas essas falas, ficou bastante latente, não só os desafios que nós temos pela frente, mas também possíveis soluções. Então, é sempre pensando nessas duas situações. Quais são os desafios que estão postos para nós na educação? E aí, na realidade extensa da educação, professores, equipe gestora, e para os alunos, e aí que se estende também para toda a comunidade, para as famílias, mas também na fala do documentário e na fala dos nossos alunos aqui presentes, isso surgiu bastante forte. Há sempre a utopia, isso que o documentário traz bastante forte. Não podemos parar nos obstáculos. É preciso um poder de mobilização, de participação, e de aquilo que o Renato Janine traz, de inventividade. O que nós podemos pensar, repensar, inventar, para nós tomarmos um novo rumo, para nós construirmos a escola que, de fato, queremos. Então, o pessoal da Escola Oziel tem mais uma pequena apresentação para fazer para vocês, e nós, então, encerramos aqui, agradecemos novamente a todos, e ficamos, então, com a fala dos alunos da Escola Emef Oziel. Só para falar uma coisa rapidinho, antes de a gente apresentar. Se você tem um sonho, um objetivo, mas sempre tem aquela coisa para atrapalhar, levanta a cabeça e segue em frente, porque nada vai te atrapalhar. Vai! Um, dois, três, e... Nós, o Oziel, somos protagonistas da nossa história. Nós fazemos o acontecer. Um, dois, três, e... E essa foi a oitava semana da educação, promovido aqui o evento pela Fundação FEARC. Tivemos aqui a apresentação musical, debate dos alunos, e agora nós encerramos. Logo mais às 18 horas, você fica com a reunião ordinária. Até mais! TG Câmara, Campinas.